A insegurança vem crescendo e o auxílio de equipamentos inovadores é essencial. Com o rastreamento veicular da CarGuard, seu veículo é monitorado em tempo real. Em caso de furto ou roubo, localizamos e bloqueamos o seu veículo na hora. Não fique no prejuízo 0800-605-5001. Com o rastreador da CarGuard, seu veículo será localizado, estará protegido e você acompanha tudo em tempo real. CarGuard, sua frota ou veículo em segurança 24 horas. Ligue 0800-605-5001.